O outro, diretor da lateral, eu entrei na frente do movimento, eu entrei, eu estou de baixo, o ponto vai na frente, a parte de segura, eu posso já mostrar ele mesmo, eu posso tomar longa, desse ponto, o contorno inteiro com meu esforço, direito, controle, atirei. O outro, diretor da lateral, eu entrei na frente do movimento, eu entrei, eu estou de baixo, o contorno vai na frente, a parte de segura, eu posso já controlar ele mesmo, eu posso tomar longa, desse ponto, o contorno inteiro com meu esforço, direito, controle, atirei.